Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, querida, tchau, tchau, papai, tchau. É, Pedrinho, você já tá andando? Você já tá andando? Você já tá andando? Olha, olha, olha. Pedro, olha a partinha, tá te alto, né? O chapéu do Luiz Gonzaga. Pedrinho, fica em pé, fica em pé, gracinha. É, parabéns pra você. Aqui, ó, peraí. Ó, ó. O que você tá vendo? Ó, ó, as estrelinhas, ó, as poeirinhas. A poeirinha? Pega a poeirinha, pega a poeirinha. Isso. Olha, Pedro, olha quem chegou, Pedro. De alegria. Olha, pega aí, pega. Meu Deus do céu. Ih, Pedrinho, olha só, Pedrinho. Amigo. Pega aí na mão dela, Pedrinho. Ah, não. Aí. Vamos lá, tá até a mãozinha. O que é que tá loucinha? Aí. É. Maria, chegou, Pedro. Que gracinha, essa amiguinha. Que gracinha. É, a Mariazinha. Isso. Isso, ó, amiguinha. É a Maria, né, Pedro? É a Maria. É a Mariazinha. Eeeeh Aaaaaa Você está em passeate? Uhuuu Eeeeh Eeeeh Oh